Ei você aí, para aqui rapidão que eu quero saber se você concorda ou não com esse comentário aqui. Nerfar dano no peito, não. Dar buff em coletes, não. Fazer skin bonita, não. Nerfar a moita, não. Aumentar a força do colete, não. Voltar com os emuladores, não. Nerfar a única coisa que não deveria nerfar, sim. Garagem, perder jogadores é bom demais. Nossa, é mesmo, né rapaziada? Pra quem não tá entendendo nada, ontem eu trouxe um vídeo pra vocês onde eu falo que o Skyler vai ser nerfado. E aí, né, me contaram que o Alok também vai ser nerfado. E o cara comentou isso aqui. Pra quem não sabe, a habilidade do Alok atualmente é a seguinte. Num período de 10 segundos, você recupera 50 da sua vida. Só que agora vai ser 30 de vida durante esses 10 segundos. Ou seja, antes você recuperava de 20 a 70, agora vai ser de 20 a 50 de vida em 10 segundos, entendeu? Piorou, nerfaram mesmo, né? Nerfaram? Não tinha nem... Não tem por que nerfar o Alok. O Alok não, sabe, não precisava, entendeu? É isso que a galera fica revoltada. Pra mim, o Alok já até perdia pro Camille, agora piorou de vez, né? E aí, né?